Vamos mergulhar na história encantadora de Sandrina Pratas, que revelou que a sua filha, Ariel, veio ao mundo ao som da voz cativante de Tony Carrera. O cantor, ao descobrir esse facto, não pôde esconder a sua emoção. Mas a história não parou por aí. Em um belo encontro, Tony Carrera finalmente conheceu a bebê Ariel. Vamos explorar esse momento único e como a partilha nas redes sociais levou a um grande furor entre os fãs, que não pouparam os elogios à atitude carinhosa de Tony Carrera. No dia 10 de julho, o mundo ganhava uma nova estrela, que veio ao mundo ao som da doce melodia de Tony Carrera. A conexão entre a música e a vida tornou-se um laço especial entre a pequena Ariel e o seu futuro amigo e ídolo, Tony Carrera. Logo após descobrir a incrível história de como sua música havia acompanhado o nascimento de Ariel, Tony Carrera não pôde resistir à curiosidade de conhecer pessoalmente essa pequena fã. E assim aconteceu. Em uma inesquecível visita às festas de Moura, a terra natal de Sandrina Pratas, o cantor teve a oportunidade de encontrar-se com Sandrina e, é claro, com a doce Ariel. O encontro foi registado e compartilhado nas redes sociais, o que despertou alegria e comoção entre os fãs do cantor e da família. A notícia do encontro entre Ariel e Tony Carrera varreu as redes sociais, deixando os fãs encantados com também a atitude carinhosa do ídolo. Apesar da sua terra-idade, Ariel deu seus primeiros passos num mundo virtual. Com a criação de sua própria conta no Instagram, a pequena estrela já acumula quase 2 mil seguidores, um verdadeiro fenômeno. A história de Sandrina Pratas e sua filha Ariel leva-nos a uma jornada repleta de emoção, conexões mágicas e momentos inesquecíveis. Essa história encantadora é uma prova viva de que a música e o carinho podem unir almas, mesmo em um mundo cada vez mais virtual. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem emocionante e cheia de amor. Vemo-nos no próximo vídeo.